Isadora chega cedo para malhar. O treino é acompanhado pelo personal há mais de um ano. A aluna especial é uma sobrevivente do atentado na Escola Goiáses em 2017. Sorridente e cheia de sonhos, Isa é exemplo de que não se deixa bater pelas dificuldades. Eu fazia fisioterapia até o comecinho da pandemia, em 2020, e desde então eu comecei na academia. E aí eu faço três dias nas semanas. Além da academia, eu também faço os treinos em casa, treinos de transferência. Passar da cadeira para o carro, da cadeira para o sofá, para a cama, para a cadeira de banho. Então, tem me ajudado muito. Com orientação, ela faz tudo direitinho. Precisa ter muita força nos braços, muito controle de tronco, muito abdômen, para fazer minhas atividades do dia a dia mesmo. Que é o que eu estou procurando, fazer mais sozinha e ser mais independente. A jovem conta que no início ficou um pouco apreensiva em frequentar a academia. Mas se sentiu bem acolhida e agora não falta nos treinos. Eu tinha um pouco de insegurança, assim, de medo. Porque eu nunca tinha entrado numa academia e tinha visto alguém com deficiência treinando. Então, eu ficava meio assim, ah, será que vai dar certo? Como que vai ser? Mas aí a gente treinou a primeira semana e aí eu acostumei já. Hoje, Isadora faz faculdade de publicidade. É uma universitária cheia de vida e planos. Estou indo agora para o segundo período de publicidade e propaganda. E é um sonho, é um curso que eu sempre quis. Então, eu tenho um sonho de abrir minha própria agência. A inclusão de pessoas com necessidades especiais é uma realidade. A Isadora é uma cadeirante que malha três vezes na semana. A acessibilidade do local é muito importante para que essas pessoas não desanimem. Os exercícios são acompanhados pelo especialista em reabilitação física. Que ajuda a Isadora a ganhar força, principalmente nos braços. A importância do treinamento é voltado para o ganho de força, condicionamento físico, né? Melhora da capacidade física, da capacidade cardiovascular. E também da autonomia e da funcionalidade. Para dar para essa pessoa com deficiência uma independência nas atividades de vida diária. O personal Felipe trabalha com vários alunos com necessidades especiais. Eu atendo pessoas com esclerose múltipla, esclerose, doenças ortopédicas também, né? Que às vezes sofreu um trauma ortopédico e aí teve que fazer uma cirurgia. Ou pessoas com deficiência intelectual, física, auditiva, autistas, né? Todo nesse meio, né? Da musculação ou do treinamento funcional. Isadora tinha motivos de sobra para reclamar. Mas decidiu seguir em frente, inspirando muita gente. É um grande exemplo que ela está dando. E sirva para outras pessoas, né? É um incentivo que muita gente que tem, não tem aquela disposição dela, né? Seguir em frente, o importante é não parar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.